Vamos gravar? Tô gravando. Pera, vai alguém me morrer? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso é muito surreal, cara. Isso é muito surreal. É muita emoção, cara. É muito legal. O Carlos vai vomitar agora. Quase teve um bebê aqui, Daniela. Ela ia sair por trás. Ela ia sair por trás. Ai, alguém ajuda. Ele quer se trocar. Vamos ler o seu show. Ô, João, João. Tchau.